Inclusive essa semana mais geladinha, você pode encarar aí uma hipinha, pode tomar uma blonde, até uma vase, uma vase também, mesmo ela sendo mais fraca, não tem problema, ela combina com o inverno, e a ipa é um pouco mais amarga, vai bem com carnes vermelhas, vai bem com uma comida bem temperada, vai bem com um carreteiro, vai bem com o porco, vai bem com o porquinho, vai bem com o pururuca, é joia, é bela vista, se beber não dirija, vai beber com moderação, e óbvio que é um produto destinado a adultos, FNP não, tu vê só o que o cara perde, antes de FNP, desculpa, tava bem embalado, o que o cara perde se ele pula os anúncios, olha um monte de brincadeira, um monte de piada, um monte de coisa que a gente cria durante os patrocinadores, é impressionante, é o melhor momento do programa pra mim é esse, a gente brinca, a gente cria, a gente tem que cuidar o que fala, dá aquela criatividade, o cancelamento já deu, cancelamento acabou, cancelamento acabou, será que você pega fogo aqui? Me pegar seu putinho, será que pega fogo? Pega fogo, cala a boca sua Quem é que pegar o que? Um whisky, claro cara Me dá um charuto, FNP Vou ler aqui ó Não temos medo de cancelamento Toma seu gordão Aleijados O cara começa, aí se foge né Aí tem que tomar cuidado Aqui também é o humor rapaziada Mas não vamos brincar né Com o pessoal O humor não tem limite, mas o contexto tem, o local tem né Boa, boa FNP é o frango frito da galera É o seguinte, qual é a dica que eu dou? Tu senta no sofá pelado Todo pelado Sem nenhuma roupa Beleza E aí tu abre bem as pernas e fica assim numa coltrona no sofá E aí tu abre a boca e tu pede pra tua esposa Pra tua namorada ficar tacando frango em ti Na tua boca Então tu não vai juntar Ai, essa até eu achei engraçada a piada que eu fiz cara Você vai se deliciar com o FNP O melhor frango frito desse planeta Pela A boca aberta E ninguém junto Só o Percles comendo no pote Direto Comendo direto do pote Que nem se estivesse comendo ração Isso O FNP É o frango frito favorito de nove a cada dez frangos A galinha aqui adora Olha aqui como ela gosta A gente pode fritar ela aqui Aí, olha aí Bico queimado Tá pegando, hein Bá, começou cedo já Não, não, não pega Essa aí não pega Essa tinta é aquela que não é incandescente Não, não tá nada